O governador Eduardo Leite apresentou uma nova proposta para o projeto de lei que altera a carreira do magistério no estado, contemplando o reajuste de 12,84% do piso nacional da categoria. Nós fizemos as simulações, estudamos, analisamos os cenários e estamos então assegurando que se mantém aquele mesmo quadro de dispersão remuneratória de 30% entre os níveis de formação e de 75% até o final da carreira e aplicamos sobre aquela tabela 12,84%, sobre a tabela toda. Nós não achatamos as diferenças, nós não diminuímos as diferenças para poder arcar com os custos disso. E vai impor ao governo um custo de 350 milhões de reais neste ano, mesmo assim um investimento que consideramos importante na educação. A medida provoca avanço na remuneração dos professores sem necessidade de completivos para atingir o piso. Professor com graduação, os 18 mil professores contratados no estado, todos os professores concursados em início de carreira que não tenham vantagens temporais em valor expressivo, hoje vão receber, se nada for feito, o valor que tem no básico da tabela mais um completivo para chegar ao valor do piso que é de 2.886 reais. Com a nossa proposta, não será 2.886 reais o seu salário, será 3.030 reais já para este ano. O novo projeto apresenta apenas os valores da tabela para 2020. Futuros reajustes deverão ser discutidos nos anos seguintes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.